Você sabe o que é comando regulador de pressão em pulverizadores agrícolas? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Comando regulador de pressão, gente, é essa peça que fica bem aqui na frente do pulverizador. Existem vários modelos de comandos reguladores de pressão, porém todos eles têm a mesma função, que é, como o nome já diz, comandar a pulverização e regular a vazão dessa pulverização. Vamos entender aqui comigo, toda bomba tem uma capacidade máxima de bombeamento. No caso dessa daqui, a capacidade é de 75 litros por minuto. Quando você funciona o cardan, a bomba começa a funcionar, então ela puxa a cauda do tanque, que passa primeiramente aqui pelo filtro, para filtrar as impurezas, entra na bomba e vem com pressão aqui para o comando regulador de pressão. Então aqui você vai comandar, você vai direcionar essa vazão. Então nós temos três saídas, cada uma está ligada em um lado aqui do pulverizador. Se eu quero funcionar só as pistolinhas, eu venho aqui e comando essa função. Se eu quero funcionar os bicos lá atrás, eu venho aqui e comando essa função. Então é aqui que você comanda a sua pulverização. E você regula nessa válvulinha aqui, de girar. Você aumenta ou diminui a pressão, que é igual a vazão. Então quanto mais pressão você dá, mais líquido sai. Quanto menos pressão, menos líquido sai. Então basicamente essa é a função de todos, todos os comandos reguladores de pressão. Cada um do seu jeito, mas com a mesma função. E aí, gostou? Então não esquece de me seguir para você ter mais informações bacanas como essa. Vem cá lá, porque aqui o agro é a de ventre. Vem cá lá, porque aqui o agro é a de ventre.